Oi, leituras lindas! Tudo bem, amores? Não, não tá bem não, porque você não pode fazer oi leituras lindas sem mim. Tudo bem, amores? O vídeo de hoje é muito especial, mais uma vez com o Gui, e a gente vai fazer tag, já fiz, nunca fiz. Já fez ou nunca fez alguma coisa? A gente selecionou as perguntas aqui. Nunca fez, ele nunca fez nada. Um santo do bobo com menina. Não, nunca fiz a tag. Você nem sabe, você nunca fez a tag. Você nem sabe o que é essa peça rara aqui. A gente vai responder várias perguntinhas pra vocês, que a gente não sabe exatamente ainda quais são. A gente selecionou, né? Algumas? Sim, algumas. E vamos lendo e falando pra vocês. A gente vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora, tá bom? Exato. Em 3, 2, 1, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu pra fazer partilho de Leituras Lindas. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo. Sugestões pra eu fazer mais com essa pessoa linda, maravilhosa. E dê likezinho no vídeo, que é super importante. Simbora, vem mulher? Vai, você começa. Pega a pergunta, cada um vai tirar uma e lê. Tá, então vamos começar. Nossa. Você já mentiu duas vezes na mesma semana? Ai, duas vezes na mesma semana, já? Sim, acho que sim. Será? Acho que não? Acho que sim. Ah, tá achando que... Sim, né? Acho que sim. Acho que ele vai estar junto, senão ninguém vê o do outro. Sim, já. O meu não foi uma mentira, mentira. É que eu não lembro exatamente o que foi. Mas tipo, talvez... Uma mentira branca? Não, tipo, contei uma mentira, uma história que não existe, mas uma mentirinha branca? Hum? Já fez... Sexo com o estranho. Sexto com o estranho. Vai, lindo! Aí! Que show! Vai, idiota! Vai, idiota! Opa, idiota! Vamos pular essa história. Não! Não, não, não! Vai ter que... Vai ficar roxo, mas vai contar. Não é necessário. Vai contar pro time de aí, tudo assim. Estranho, às vezes você não bebeu e não lembrava que era, mas nem era estranho. Essas coisas assim. Ah, sei! Em que balada a gente quer saber? Vamos pegar a outra perguntinha. Em que balada? Em que balada? Quem que é estranho aí? Eu quero saber se essa estranha me assiste. Eu estou sentindo uma treta! Não, amor, eu não. Estou me encarando. Próximo, ele não quer falar, pô. Gente, escreve aí nos comentários. Gui, se é que você é com quem? Não escreve, não. Vamos fazer um ao rei na cabeça dele. Vai lá no Instagram dele, eu vou adorar. Cocô na calça. É isso? Cocô na calça. Hã? Sim. Já? Desde quando eu conheço por gente, cocô na calça? Ah, quando eu era criança eu fiz. Não, gente. Eu xixi na calça. Cocô na calça? Não. Eu fiz cocô na calça. Eu falei, eu botei sim. Não. Eu já fiz, já. Eu não, tipo, cocô na calça, criança, na praia. Você nunca fez sim? Às vezes você vai estar lá e você solta aquele punzinho, dá aquela freada na cueca. Sabe? Aquele borradão. Não, nunca. Nada a ver? Não, não. Você nunca conheceu comigo, não. Aí eu já. Ainda não. Ai, que lindo. Não, não sei agora. Não, gente. Eu não. Make errado. Ai, amor. Tchá, 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 tchá. Acho que eu nunca tentei fazer make, então. Sim ou não. Gente, o meu várias vezes. Quantas vezes eu não saí branca aqui. Base da cor errada. Contorno labial de uma cor e batom no centro outra. que eu considero errado, porque eu não acho bonito, né? Nossa, quantas vezes, muitas vezes, delineado um maior que o outro. Muitas. É comigo mesmo, né? Aliás, ixi. Já errei muitas vezes na maquiagem. Cantei no cemitério. Já fiz, nunca fiz? Gente, eu já cantei no cemitério uma vez. Não. Sabe com quem? Com a Bruninha, a minha prima. A Bruna Laís. A Bruna Sade. Sim. A Bruna Laís de Sangará. Minhas duas priminhas pequenininhas. E a Bruna era pequena, a gente falava que ela tinha alguma coisa. A gente chegava no cemitério, ela ficava conversando sozinha. Ai, que medo, eu juro. Cantei no cemitério. A Bruninha. E aí, a gente tava lá, no cemitério. Então, já cantei no cemitério. Mas será que pode ser, que vai ser considerado cantei no cemitério? Sim. Ela falava sozinha, a Tia André falava que ela via espírito. Mas será que pode ser, será que é considerado cantei? Porque eu nunca cantei uma música, eu nunca fui lá e cantei. Ai, não sei. Sim ou não? Não sei. Sim. Vai, você. Ai, que estranho. Ai, que estranho. Mentira pra sua mãe este ano. Este ano? Mentira pra sua mãe este ano. Já menti muito pra minha mãe nossa. Muitas vezes. E este ano? Ela sabe, eu até falei, ai mãe nossa, cada história. Nada coisa que eu menti que eu não precisava. Não, eu menti pra você este ano. Também não menti este ano não, uma ameixa, uma murcha. Se eu mentir, eu te conto depois, a hora que virar o ano. Aí eu te conto. Bom, já fiz, nunca fiz. Falei pro meu namorado que foi uma delícia e não fui. Ai, gente. Gente, nossa, que amor. Agora eu quero ver. Vale, amor, tem que ser só a nossa relação? Não vale os relacionamentos de namorados? Acho que... A sua ex, o meu ex. Vale? Vale? Vale as relações, assim, a sua ex. Olha só, eu já falei pro meu namorado, não tá falando a namorada atual. Ex, ex. Não, não tá. Tchaca, tchaca, tchaca. Então vamos jogar assim. Gente, ai que vergonha, tu vermelha, não. Mas, ó, tem que ser meu namorado. Namorado? Então vou colocar aqui não. Então tá, não. Não mesmo. Ai, que especial. Mas se os seus namorados também dão, o namorado fica específico, né? É, eu mando a história. Eu entendi. Tá bom, vamos rir, vamos rir. Se a gente não entende, a gente ri. É verdade, lindo. Já fiz, nunca fiz. Tive vontade de ir embora e não fui. Nossa, várias vezes. Muitas vezes, gente. Essas situações é aquela que tipo, ferrou. Educação é um milhão. É, tipo, educação em primeiro lugar. Fofa, faz a linda, finge que nada ouvera, que tá tudo lindo. Que o evento tá legal, que as pessoas são legais. Meu Deus, você tá cansada. E às vezes não é que o evento tá chato ou que as pessoas não são legais. Não é isso, mulher. É às vezes você não tá no clima. Já fiz, nunca fiz. Sonhei com outra pessoa na cama. O quê? O que é isso? As perguntas são um telecínio. Gente! É, com outra pessoa na cama? Não, gente. Olha, deixa eu me explicar e ele se vira. Então vamos lá. Eu já dormi com uma pessoa do meu lado. Deixa eu dar um exemplo. Já dormi com, sei lá, com um amigo. E, sei lá, vou dar um exemplo X. Já dormi com uma amiga, com um amigo, com meu pai, com minha mãe. E sonhei com uma pessoa, X, uma pessoa. Mas não que eu sonhei que eu estava na cama ou tendo um relacionamento na cama com a pessoa. Uma relação na cama com outra pessoa, entendeu? Então, pra isso, não. Mas eu já sonhei com outras pessoas. Dormindo, sim. Entendeu? Sacou, né, mulher? É. É das minhas, entendi. Rápida. É. E você? Se explica. Hã? Se explica. Eu disse que não. Simplesmente que não. 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 Simples assim. Não. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Leitonas lindas, vocês vão se divertindo. Ai, cada confissão disse assim ou não. Poxa, Jesusinho, a gente podia ficar com todas as confissões, né, Bida? A gente esquece agora. Bom dia. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado o vídeo, se divertido. Se a gente divertiu você de alguma forma, por mais pequenininha que ela seja, a gente ia ficar muito feliz. Então, não deixa de dar um likezinho pra gente. Sim, não, não, sim, sim. O dislike a gente não precisa. Não. O like a gente quer, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueçam de comentar aqui abaixo. Se inscrevam no canal. Isso, obrigada. Se inscrevam no canal, favorita o vídeo se você gostou, comenta aí embaixo, conversa com a gente. Pergunta outras coisas que vocês gostariam de saber sobre a gente. Que é blog Mariana Sade e Guilherme. A gente pode gravar uma outra tag aí de vocês perguntando as coisas. É isso. E é isso. Obrigada, Bida, por ter participado. Um beijo. E até o próximo vídeo, amor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.